O Via Justiça de hoje é sobre publicidade enganosa e abusiva. Como se proteger com base no Código de Defesa do Consumidor? Participam do programa a juíza Cláudia Helena Batista, do Juizado Especial das Relações de Consumo, e Ana Carolina Caram, vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da UAB de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutora Cláudia, qual a diferença entre publicidade enganosa e publicidade abusiva? Bom, a diferença conceitual está ligada à necessidade da propaganda enganosa não ser necessariamente inverídica. Então ela pode estar, perdão, pelo contrário, a abusiva não é necessariamente inverídica. Ela pode ter algum conteúdo, vamos dizer assim, de verdade, mas ele é, vamos dizer assim, camuflado, aumentado, diminuído. Já enganosa não, ela é a própria ilusão, ela traz uma falsa informação para o consumidor. De fato, as duas coisas não têm uma diferença, vamos dizer assim, na consequência, e podem ocorrer concomitantemente. Mas é importante as pessoas saberem porque no momento que ela recebe a propaganda, ela vai ter uma sensação um pouquinho diferente se ela é enganosa ou se ela é abusiva. E isso vai repercutir depois nas consequências. Como identificar uma publicidade enganosa? Será que as pessoas estão suficientemente informadas sobre o problema? O Via Justiça foi às ruas de Belo Horizonte ouvir a população. Vamos ver. A maioria das propagandas que fazem são enganosas porque sempre tem o lado pequeno do consumidor e o lado muito grande de quem está oferecendo o suposto serviço. Quando a esmola é demais, você não desconfia, né? Quando você chega para comprar o tipo de produto, o vendedor te oferece mil e uma coisa, mil e uma proposta e tal, você fica encantado com aquilo. Aí depois, quando você vai reivindicar os seus direitos, aí não é aquilo que o vendedor falou. Às vezes você acha que está sendo uma coisa muito certa, ao mesmo tempo você percebe que aquilo está sendo alguma coisa que está te enganando. Qualidade do produto, de valor, de preço, sabe? Então, às vezes, ele não é verdadeiro, sabe? Então, isso aí aborrece muita gente. Doutora Ana Carolina, o comentário da senhora sobre a fala popular é a partir dessa fala, como não cair no erro de identificação dos falsos produtos? O que acontece? Muitas vezes o consumidor se liga apenas no preço que está sendo ali mostrado pelaquela propaganda. E esquece, muitas vezes, de analisar as outras informações que ali estão sendo prestadas. E muitas vezes, quando isso acontece, ele vai ao estabelecimento comercial e acaba se deparando com uma situação que não era esperada por ele. Então, o que a gente aconselha? Quando ele se deparar com uma publicidade, para ele ficar atento ao que está sendo ofertado, porque essa oferta é vinculativa. Que ele leia aquelas referências para ele não ter nenhum problema posteriormente. Doutora Cláudia, a publicidade enganosa, vamos falar na televisão, no rádio, nos jornais, outdoors e nos panfletos, as senhoras diriam que os consumidores correm riscos permanentes? É da própria natureza da propaganda você colocar só coisas boas, chamativas. Isso não é um mal. Desde que o mundo é mundo, a propaganda existe e é fundamental nas relações de consumo. O problema é quando essa propaganda tenta atrair o consumidor na sua boa fé. E para isso, a legislação brasileira avançou muito. Eu sou muito orgulhosa do nosso modelo, porque ao mesmo tempo que ela permite a propaganda, que ela incentiva, que ela reconhece na propaganda um instrumento muito importante de informação, de conhecimento, ela tenta inibir esta falcatrua, vamos dizer assim, este mau comportamento do fornecedor ao tentar enganar o consumidor. E para isso, o legislador foi muito inteligente que ele não mensurou se o consumidor é bem ou mal esclarecido. Ele mensurou o poder que existe na própria veiculação da mídia. E não se o consumidor é inteligente, estudado, médio, compreendido. Ele não se preocupou com isso. Por isso que eu entendo que a propaganda enganosa, ela está, vamos dizer assim, na essência da propaganda, quando se trata de algo que você vai veicular como coisa boa. Mas nem sempre isso é negativo. Qual que é o conceito de publicidade, doutora Ana Carolina, em face das relações de consumo? O que acontece? A publicidade, ela veio nas relações de consumo para tentar atrair o consumidor a entrar nessa relação. Como a doutora falou, ela não veio de forma pejorativa para dentro desse sistema. Ela veio tentar passar para o consumidor de forma mais abrangente, de forma social, quais são os produtos que estão sendo ofertados no mercado. É claro que o consumidor tem que ficar atento para ele não cair em algumas armadilhas. Como disse atualmente, as propagandas são muito bonitas, elas são muito chamativas, elas são muito atraentes. E no mercado de consumo que a gente vive, ela tenta cada vez mais ir no íntimo daquele consumidor, tentando trazer ele para esse mercado, para ele adquirir aquele produto para continuar aquela cadeia de venda. Então, o consumidor tem que ficar muito atento para não acabar se iludindo, se sentindo uma pessoa que necessita daquele produto, que muitas vezes ele não vai ser nem utilizado. Se me permite, só completar a ideia do que eu estou dizendo, quando você vê uma propaganda de um carro pulando pela janela, isso aí poderia ser considerado, isso não existe, nenhum carro faz isso. Isso não é proibido. A imaginação, você valorizar o seu produto, a lei não diz que isso é enganoso, porque qualquer pessoa, de qualquer nível social, vai entender que aquele carro é incapaz de voar. O problema é quando você fala que o carro tem, por exemplo, um sistema BS inovador que nenhum outro tem, eu compro e depois eu vejo que isso não existe. Então, aí está a diferença. Dizer que a cerveja faz bem, que a cerveja é legal, animada, tudo bem. Mas dizer que a cerveja não contém álcool e ela contém, já é um problema. Então, é esse que é o, vamos dizer assim, o liame, a diferença entre o mundo da propaganda honesta, boa, criativa e o mundo da propaganda, vamos dizer, ilegal ou proibida pelo CDC. Como que a doutrina jurídica, ela vem enfrentando a publicidade enganosa? O que acontece? Quando a gente se depara com essa situação, ela é muito complexa, como a gente estava debatendo anteriormente, é muito complexa de ser combatida. O que o nosso código estipula? Quando a gente se deparar com a situação de uma publicidade abusiva ou de uma publicidade enganosa e o consumidor detectar aquela falha e entrar no Poder Judiciário com reclamação no Ministério Público ou nos PROCONS, nos órgãos de defesa do consumidor, o código estabelece que tem que haver uma contra-propaganda. Se for uma propaganda abusiva, que trouxe algum tipo de medo para a sociedade ou trouxe risco à vida daquele consumidor, daquelas pessoas que estão assistindo aquela propaganda, que faça-se uma contra-publicidade informando que aquela publicidade não continha fatos verídicos ou fatos que seriam benignos para aquela sociedade. Como ocorreu muito na década de 80, quando o cigarro era demonstrado como uma coisa que seria benéfica, uma coisa que quem utilizasse seria uma pessoa boa, uma pessoa que teria uma superioridade. E isso não é real, né? Então, o que eu penso é que essas propagandas deveriam ter uma contra-propaganda tentando demonstrar para a sociedade aquelas falhas. E a questão do cigarro falava, assim, né? Era pessoa forte, né? Nadava, não sei quantos metros, era saudável, igual beber Coca-Cola, beber algum refrigerante. Essas coisas assim. A publicidade é um direito ou um dever? Vamos ver no próximo bloco. Transcrição e Legendas Pedro Negri